Cerrando, cortando grama Ah, é cortando grama E aqui está o bebê Grude Grude Que agora ficou o Grude da Saloá Meus amores, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Dois tucanos Todo mundo querendo ver o tucano A gente viu Meus amores, mostrei pra vocês o que a Morzão fez aqui Olha só, ele tirou aqui Aí está o meu Grude Grude O meu chicletinho Lembram dessa madeira aqui Que estava aqui em pé Ele tirou e ele fez aqui de corrimão Olha só, fica muito legal Quando as pessoas vão subir aqui agora a escada Tem como se segurar E aqui ele colocou no lugar Essa madeira aqui Tanto desse lado Quanto desse lado de cá Aqui é uma araucária Que o vento derrubou Lembra que o vento derrubou uma araucária ali embaixo A força do vento derrubou Quebrou Então aí ele aproveitou Ele trouxe pra cá Uma parte também Ele fez o banco lá na frente E olha só Então nós aproveitamos aqui Ficou muito legal pessoal Ficou bem legal, bem bacana mesmo Ficou muito bonito O Alfredo sempre com as incríveis criatividades E hoje é dia de pegar pesado Amorzão Já está lá embaixo Cerrando Cortando grama Ah é cortando grama É muita coisa pra me aprender Nem comecei o vídeo direito Eu já estou errando Ai cerrando Eu não sei o que ele está cerrando Ele está cortando Ai pessoal Eu fico nervosa E eu falo tudo errado Mas eu acho que vocês já estão acostumados Com os meus erros de gravações Né meus amores Vou mostrar pra vocês Como é que está o couve Olha o couve Desenvolveu bastante Já coloquei a roupa pra lavar Já estou lavando aqui Bastante roupas Porque hoje Saiu um solzinho Muito abençoado Por Deus Graças a Deus E gratidão a Deus sempre Pela nossa vida Pela nossa saúde Pela nossa família E gratidão a Deus Por Deus sempre estar cuidando De cada um de nós Não é verdade? E olha só meus amores Como é que cresceu Bastante esse couve aqui As folhas Como estão bem grandes Bem graúdas Lá naquela caixinha ali Naquela hortinha ali Tem alguns pezinhos ainda Eu vou pegar eles E vou plantar aqui Meus amores Vou mostrar pra vocês Aqui a horta Como é que ficou Que eu plantei Replantei na verdade O couve Aqui embaixo Olha só Eu tirei eles dali Daquele caixotinho ali Ali o meu bebê grude grude Que não desgruda E olha só O que eu vi aqui agora Olha Um rabanete Olha como ele está bem grande Já vou tirar ele daqui Aqui são beterrabas E elas não estão desenvolvendo Olha Ainda estão bem Pequenas Não é por falta de molhar Porque eu molho bastante Aqui pessoal O dia que não chove Eu pego e molho Eu venho Dou uma olhada E aí se eu vejo Que está seco E há necessidade de molhar Eu molho Então é isso meus amores Vou mostrar pra vocês Aqui Onde foi que amor Roçou Falei certo né Alejandro Sim Porque eu gravei Gravei tudo errado Em vez de eu falar Roçar é cortar Pra mim tudo é a mesma coisa Tudo arranca Tudo arranca Tudo tira E olha só Aqui como está alto o mato E aqui dá pra vocês observar A parte que amorzão Ele já roçou Roçou tudo isso daqui E olha só como está A paisagem de hoje A previsão é um pouquinho de chuva Viu pessoal Mas o sol está predominando Nesse dia de hoje Eu já lavei roupas Já coloquei ali Vocês sabem que agora O meu varal pra estender roupas É ali né pessoal Eu vou dar um giro por aqui Pra ver o que que essa galera O que que os meus amores Meus anjos estão fazendo Alejandro está brincando A Saloa Ela é uma amiga nossa E ela veio pra poder ficar uns dias aqui E ela está brincando com a Alejandro Porque ela é uma verdadeira criança Você é uma criança grande E aqui está O bebê Grude Grude Que agora ficou o Grude da Saloa A Saloa já apareceu esses dias Num vídeo anterior Ela que veio de Não é não Ah eu acho que não é só eu Que faço os erros de gravações Ela que Faz pouco tempo que eu mudei pra lá Pois é E ela e ele estão plantando aqui Aproveitando e plantando Essas graminhas aqui Que ela tirou Vou mostrar pra vocês De onde foi que ela tirou E eles estão aqui plantando Plantando e brincando E se divertindo Mostrar pra vocês aqui De onde foi que ela tirou A grama Olha só Ela tirou já esse pedacinho da grama aqui E agora eles estão plantando ali Aproveitando E eu vou mostrar pra vocês Onde é que está o meu amorzão E o que é que ele está fazendo A cara de amor Que sonho tão lindo Oi amor da minha vida Oi Fopinho lindo Diga para os meus seguidores O que é que você está fazendo E também para os teus fãs Um armário Aproveitando Os retalhos das chapas Tudo isso aí Aí não se desperdiça nada Porque hoje já está Cinquenta reais o metro quadrado Dessa chapa aí Assim Vai ficar dentro do armário Vai ficar bem escondidinho Depois aqui na frente sim Vai ser uma chapa inteira E feito os acabamentos Daquele jeito que vocês viram Os outros armários Vai ficar legal assim Tem uma ideia de quantas portas Vai ter o armário? Não Depois que eu começar a fazer Eu vou ver Muito bem Mas a três metros Então Umas seis portas Vou mostrar pra vocês também Meus amores A segunda Demão É demão? É Vou mostrar pra vocês também Meus amores A segunda demão De verniz Que eu dei aqui ontem Olha só Como é que ficou aqui Esse quarto compartilhado Que é o quarto de solteiro Que vai ter ainda mais uma cama aqui Outra aqui E outra cama aqui E a ideia aqui é lixar né amor Esse piso aqui Tem que dar uma lixadinha Pra dar a última demão Pois é Nós vamos dar uma lixadinha aqui Para depois dar outra demão E aí Fechou Aí já fica pronto E concluído aqui A parte do assoalho Aqui o piso Meus amores Mostrar pra vocês A tempestade Olha só Como é que tá o tempo Deu uma virada legal Aquele solzinho E de repente Bastante neblina E chuva E pense que tá caindo Uns trovão bem forte Sim Ah era lá né Nunca tinha visto Sim Que a nuvenzinha Tá passando por aqui Pois é Olha só Não sei se vai dar pra galera ver É Mas ela tá passando né Aham É que pra mim é a primeira vez Então é uma coisa nova né Sim Vivenciar isso E a graminha que a Saloa e o Alejandro plantaram Já recebeu um pouquinho de água Olha só Já tá ficando tudo alagado aqui Agora eu vou mostrar pra vocês lá do outro lado E olha desse lado como é que está Tentando o céu limpar lá do outro lado Lá atrás Tentando limpar assim ó Olha só a claridade lá em cima Tentando limpar já pra aquele lado de lá Meus amores E acabou a chuva E olha só como é que está a paisagem Aqui está o meu fofinho lindo Aqui está o meu grude grude E aí galera Eu sou o chicletinho grude grude da mamãe Pois é E olha só Como está a paisagem daqui Muito bonito Não sei se dá pra vocês perceberem Olha só Mas está passando umas nuvens assim ó Ah esse lago aqui Que já até me perguntaram Se dá pra pescar ali Não né amor Dá Dá Sim os donos do lago É uma propriedade privada né Mas será que tem peixe ali? Pela cor da água não Pela cor da água não né Teve uns vídeos anteriores aí pessoal Que algumas pessoas me perguntaram Se dava pra pescar ali Pela cor da água não tem peixe Foi o que o amorzão falou Mas dá pra pescar Basta o proprietário deixar Meus amores vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Dois tucanos Que estão bem ali Alejandro veio correndo me chamar Tomara que eu consiga gravar eles pra vocês Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar filmar eles Deixa eu tentar mostrar os tucanos pra vocês Ai tomara que eu consiga Olha o barulho dos pássaros Conseguiu ver Saloá? Aham Tá onde? Não mas agora eles saíram Ah saíram né Sim não tão mais não Que pena Todo mundo querendo ver o tucano A gente viu Eu vi Todo mundo querendo ver os tucanos Eu ia saluar vim Mas não deu certo Eu ia saluar vim Sua senhora que não E olha só como está a paisagem daqui Que lindo meus amores Olha só Eu vou fazer silêncio Pra vocês ouvirem aqui Muitos de vocês pedem Ah deixa a gente ouvir o barulho dos pássaros Eu vou fazer um silêncio só pra vocês ouvirem aqui Quantos pássaros cantando a gente tem Olha só que coisa mais linda Deixa eu mostrar pra vocês Olha só É muito lindo né É o que eu falo Aqui é um O camping é um paraíso na terra Dizem que paraíso não existe Mas Eu vou te dizer uma coisa Existe sim Esse camping sem dúvida É um pedacinho do paraíso Existe paraíso aqui na terra E com certeza é esse lugar Além de trazer uma paz muito grande Tem uma conexão muito grande com Deus A gente sente uma paz no coração Uma paz na alma Uma paz no espírito da gente Tremendo nesse lugar E olha só Depois dessa chuvinha que deu Barulho desses pássaros E essas neblinas assim Olha o céu Tudo assim Como que ainda vai chover Olha só Está muito bonito isso daqui E você poder contemplar as maravilhas As belezas de Deus É algo inexplicável Ninguém explica a Deus Para as coisas de Deus Nós não encontramos explicações E é isso Deus ele é o que é É aquele que faz o que ninguém pode fazer Ele entra onde ninguém pode entrar Mas ele faz E olha só É muito lindo tudo isso daqui Meus amores É um encanto Meus amores Vou mostrar para vocês O que a Morzão fez aqui na sede Olha só que legal Ficou bem bacana Ele pegou Esse pau Olha que estava aqui Ele tirou E ele colocou aqui Para quando as pessoas subiram As escadas Sobe ali Grude grude da mamãe Meu chicletinho Ele tirou Quando as pessoas vão subir aqui Fez de corrimão Aqui ó Ele fez de corrimão Não meu filho Mas você tem que subir colocando a mão Segurando aqui né Espera aí que eu vou gravar de novo Vou gravar tudo de novo Porque Depois que eu encerrei o vídeo A Alejandro vem dizer Não é serrou mãe Não é É podô Ai meu Deus do céu Tem hora que me dá um branco Eu fico nervosa Eu falo tudo errado Tudo trocado Paciência Então deixa eu gravar de novo Meu vídeo aí Dá licença aí Grude Ai meu Deus do céu Agora meus amores Eu vou mostrar para vocês aqui A horta como que ficou Olha só Um rabanete E ele já está saindo aqui Olha pessoal Eu vou até tirar ele daqui Eu nem tinha visto Acredita? Olha o tamanho dele Depois eu vou tirar ele aqui E olha como é que ficou O O couve que eu plantei ontem Vou gravar tudo de novo Pode tirar a roupa Com a amiga? É Tira Não Deixa eu terminar de gravar aqui É muita informação para minha cabeça Vou ter que gravar tudo de novo Espera aí meu amor Espera aí Só para entrar Só para entrar Espera aí eu falei Deixa eu gravar aqui Meus amores E acabou a chuva E olha como é que está a paisagem Vou mostrar para vocês Olha só que lindo Aquela nuvem branca Olha só Tudo branquinho Não sei se dá para vocês perceber Mas está passando umas nuvens aqui assim Olha só Como está lindo O barulho dos pássaros E o amorzão E o celular atrapalhando minha gravação Que coisa Ai eu tenho que gravar de novo